Fala, fanáticos do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que o Papai do Céu possa estar abençoando cada vez mais a vida de cada um de vocês. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o JL. Sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vou estar trazendo para vocês aí, ó, como instalar, fazer a instalação da sua água fria, do seu lavatório, do higiênica e do seu vaso sanitário. Logo de princípio, eu faço isso daqui, ó. Onde vai descer a rede principal, que é onde eu vou colocar o registro de gaveta, eu já deixo a marcação da altura padrão de 1,80m. Eu também venho aqui, ó, embaixo, vou trazer aqui mais perto de vocês, centralizo o meu vaso sanitário, do meu vaso sanitário aqui no centro dele, na lateral. Eu dou 20 centímetros, 20 centímetros do eixo da tubulação, que eu vou deixar a saída de água aqui, e dessa saída de água para a ducha higiênica, eu deixo também 15 centímetros do eixo até a lateral do próximo, da próxima saída de água. Eu deixo do final do chão acabado até a marcação 25 centímetros, aqui eu estou deixando com 29, porque o chão ainda não está pronto. Então, os 4 centímetros que vai subir de piso, vai deixar ele pronto com 25, a ducha higiênica é a mesma coisa, vai para 25 também com o piso acabado. E aqui, na saída do ponto de água do lavatório, da pia, com 60 centímetros, com o piso acabado. Aí eu gosto de deixar já tudo preparado, que eu vou usar, aqui são todas as conexões que eu vou utilizar. Eu já gosto já de deixar tudo lixado, para a hora que eu estiver utilizando ali já está tudo pronto. Pessoal, para adiantar, eu vou deixar o link aí, de como montar o seu resisto com os conectores, na descrição desse vídeo aqui, passo a passo, só olhar lá tudinho direitinho. Então, o primeiro passo é dar uma limpada no cano, que ficou de espera chumbado na sua cinta aqui, que já está em instante. Agora, com o meu registro, eu vou colocar ele, vou chegar mais perto aqui para conferir, aqui, ó, centralizado, na marcação de 1,80, altura padrão. Eu vou medir, que normalmente se mede dessa parte aqui, de baixo, até o meio, lá da minha luva. Então, eu vou deixar ele centralizado, vou medir aqui, ó, lá do meio da minha luva, 37, então aí eu vou cortar um pedaço com 37, meu pedaço com 37, sempre dando uma limpadinha, né? Vou deixar o nosso adesivo de PVC, passar no tubo, passar também na parte do resisto, sendo que o registro de gaveta não tem lado, você pode colar ele tanto nessa posição, quanto nessa posição, ele não tem lado. Já o de pressão, ele tem uma setinha que você tem que seguir a posição da seta, que é a posição que segue a água. Agora, vamos colar lá em cima. Passar o adesivo na luva. Passar no tubo também. Esse adesivo de barrigozinho com pincel, facilita a mais para esse trabalho. Pode ver, ó, bem pertinho aqui, ó, ver como que o registro ficou centralizado, na altura padrão de 1,80, agora eu vou ligar até lá embaixo. Aqui, ó, como eu vou descer com ele para jogar para cá, então, eu vou usar uma curva de 90 graus. Por que uma curva? Porque o cotovelo, ele perde um pouco a pressão da água. Então, nós vamos sempre usar a curva, que isso vai manter a pressão, no caso, a passagem, vai facilitar a passagem da água. Então, como eu falei, a gente sempre mede dessa parte aqui para cima de onde você quer encontrar a medida do seu tubo, do seu cano. Então, é sempre até aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, vocês vão poder chegar perto aqui, ó. Antes de mostrar para vocês de pertinho, eu vou medir aqui também, nessa parte aqui do registro, que é essa parte, que é até onde vai o tubo, até lá embaixo. E é aqui onde fica a minha curva, 1,20. Então, eu vou cortar um pedaço com a mãozinha. Lembrando de cortar no esquadro. Deixar a curva. Agora, eu vou dar uma conferida. Agora, eu vou passar o adesivo na parte do registro e no tubo também. Agora, eu tenho... Vou chegar bom para cima mais aqui. Agora, eu tenho uma descida. Nessa descida, eu vou ter que usar um T. Então, eu vou ter que medir. Dali. Que é aqui, a marcação que eu sempre falo para vocês. Que é essa marcação, que é sempre com um limite médio para ver o tamanho do tubo. Então, eu coloco o T. Vou medir dali. Até lá, vai dar 12. 12 centímetros. Eu vou cortar um pedaço com 12. Passar, cola, adesivo. Passar lá na minha curva também. E... Agora, eu vou puxar. Vou posicionar fora da parede. Vou conectar. Reparando sempre na posição para não ficar torto. Alinhando ele para ele estar na posição certa para baixo, para ele não ficar para fora. Agora, aqui, eu vou utilizar mais um T. É o mesmo esquema daquele dali. Eu já tiro a medida. Daqui, ali. 15,5. Vou cortar mais um pedaço com 15,5. E... Fazer o mesmo sedimento de colar. Passar lá também no T. Puxa de novo, tira da parede. Coneca. Alinho ele para ele não ficar torto. Agora, o mesmo procedimento. Aqui é onde vai ficar o ponto de água principal do amatório. Daqui. Então, eu também vou medir ele. Lá, naquele mesmo lugar, 57. Eu vou cortar um pedaço com 57. Agora, eu vou passar o adesivo. Sendo que todas essas peças, eu só estou lixando as tubulações. Sendo que todas essas peças eu já lixei no começo do vídeo. Passar no T também. Vou puxar o adesivo. Vou puxar o adesivo. Conectei. Vou dar a posição para direitar ele para o fator. Perfeito. Agora, vamos para a ligação final. Que é essa aqui. Eu quero que ele fique aqui centralizado. Então, eu vou medir. Vou pegar mais perto. Está vendo? Ele tem que estar centralizado. No meu risco, que é a marcação. Eu quero ele pronto com o chão, com o piso acabado. Então, eu vou colocar aqui. 26. Mesma coisa. 26 do outro lado. Então, eu vou só cortar dois pedaços com 26. Vou pegar meu joelho de saída. Salva o adesivo. Salva o adesivo no tubo. Passar também no T. Prestando atenção sempre aqui. Como ele foi encaixado. Olhando pertinho. Está torto para lá. Então, você acerta ele. Em direita. Para ele ficar na posição correta. Na hora que você está lá. E fique nessa posição aqui correta. E aqui é a ducha higiênica. Aqui é a ducha higiênica. Eu estou deixando 25 do piso acabado. Da mesma altura. Da saída de água da caixa acoplada do vaso sanitário. Por que eu gosto de deixar assim? Eu vou estar deixando uma foto. Mostrando para vocês. A altura que fica. E como que fica bonito. A ducha higiênica aqui assim. Porque nessa posição aqui. Você deixa a mangueirinha da ducha higiênica. Enrolada. No próprio registro. Aí na foto vai estar dando para vocês verem. Quando você quer que a mangueirinha fique sem encostar no chão. É você ter que deixar o ponto aqui. Com 50 centímetros. Com piso acabado. E fica aqui. Na mesma reta. Da saída de água da pia. Mas eu prefiro deixar aqui. Do lado da saída do vaso sanitário. Que eu acho que fica mais bonito. Você vai estar conferindo na foto aí. Deixa eu terminar essa outra aqui do lado. E fica aqui do lado. Pessoal, mais uma dica também De que sempre a saída De água para o vaso sanitário Deixar sempre do lado Você olhando para a parede Sempre para o seu lado esquerdo Que é onde sempre fica o encaixe Da sua bacia, da caixa acoplada Então pessoal, aí Prontinho, toda a instalação feita Pode conferir Desde a saída aqui Desde a saída aqui Da pia, do lavatório Vindo, descendo para a ducha higiênica Passando Para a saída de água Da caixa acoplada do vaso sanitário A subida principal Do registro de gaveta Tudo certinho, como eu expliquei para vocês, passo a passo Sem esquecer também, pessoal De passar o teta rosca No bujãozinho, o ronipe Para estar colocando o tampãozinho Nas suas saídas de ponto de água Vai não ter problema também Que está entrando sujeira Como eu já coloquei aqui Aqui também Agora está aí A instalação feita Tudo na medida certinha Como se deve ter para vocês Espero que tenham gostado do conteúdo Se gostou E não esqueça De dar aquele like Para dar aquela força Aquela moral para o canal Para fazer com que o YouTube Entenda Que ele possa estar te enviando Mais notificações De mais vídeos do canal E se não é inscrito Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica nova Para você que quer fazer A sua própria reforma A sua própria obra Não perda de se inscrever E não deixe de ativar o sininho Para estar recebendo todas as notificações Aquele grande abraço Fique com Deus E tchau E tchau